Sim, desta vez a gente vai dar a fazer naquele vídeo de gastando gemas até pegar o banner, né, no caso aqui o Albafka. Gostaria de falar pra vocês que na minha conta principal tá saindo as 40 diárias lá no canal, nem lives, o canal de lives. Então além das lives eu posto alguns vídeos aleatórios lá também. Então é isso, vamos ver com quantos tiros que vai vir o Albafka gastando gemas no primeiro dia até pegar. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NextSankC Awake, então bora dar uma conferida. É lembrando que eu não sei se esse vídeo vai sair no primeiro dia, porque tem ainda o CR do Hypnus pra eu fazer um vídeo aí pra vocês. Não sei se eu vou postar ele antes ou não, tô com vídeo de invocações da Persephone, do Hypnus e alteração da Persephone pra postar, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou gravando, acredito eu, tudo no mesmo dia e não sei qual que eu postarei. Mas tudo deve sair aí até sexta-feira, né. Depende muito do dia que vai sair. Então beleza, é lembrando que quando teve aqui, ai lá ó, eu já tinha que pegar a skin da Pandora, da Luna e aí deu zica. Enfim, e lá no NenLives também, já compartilhando aqui com vocês, eu postei o meu time, né, desse evento aqui também, da luta do Cibernético, enfrentando a skin nova do Odisseus, tá. Fique ligado nisso aí também se vocês não viram, não fizeram esse evento ou não sabem, ou tem alguma dúvida sobre ele, beleza. Então é isso, vamos começar aqui ó, na troca limitada galera, tem que ir lá na troca limitada, tô viajando aqui. Cadê aqui, troca limitada. Vamos pegar aqui né, vamos pegar aqui essa aqui, vai conseguir pegar o CR da Atena, primeira SS agora. Ó, eu já tenho algumas troca limitada aqui, ué, eu lembro de ter resgatado no final de semana, hein. Eu lembro de ter resgatado no final de semana, eu já imaginava que o peixe Zira ia aparecer, eu falei, ah, vou ter colocado no final de semana. Eu acho que roubou, eu esqueci, enfim, vamos lá começar então. Me deseje sorte, porque, né, vai flopar talvez o Gato da Fortuna que já vem aí daqui do semana, eu acho que talvez. E esse vídeo também estou gravando em live, tá galera, então a live completa, tá, salva aí no YouTube também. Estou jogando, batendo papo com a galera. E bora. Enquanto isso eu posso responder também os comentários aqui do chat. O casarim mandou aqui ó, no baú de seleção do Shum MM você pegou que peça? Cara, eu peguei, é um baú de peça garantida, o baú do Shum. E eu consegui três baú e veio três peças diferentes, eu tinha já duas. Peguei mais três, agora só falta o cinto dele, cara. Só salvar aí na live, tá casarim, se você voltar um tiquinho aí você vai ver eu abrindo os baú. Mas não é o baú flopado, ele tem o desenho do baú flopado, mas é baú de peça garantida. Então já está melhor do que a minha expectativa, né. O Gabriel mandou aqui, deixa eu posso ir dar um full 5 já, deixei ele 2, 2, 1. Por enquanto, né. Veio o Rock de golo, hein. Veio matendo também, galera. Gente, eu não sei se eu fico triste, porque como eu já disse pra vocês em vários vídeos aqui, a conta secundária todo mês pega um SS na conta primária não, velho. Sendo que na conta primária eu dou mais tiro, porque eu dou 60 tiros por semana. Então não é apenas os tiros do banner que eu faço, eu dou ainda mais 180 tiros aí que vocês não veem na conta principal. É foda, né, velho, é foda. Eu dou os 400, né, normalmente, pra pegar o banner que com a restituição dá uns 340, 330. Mas dá mais de 500 tiros na conta principal. Os fragmentos estão até generosos aqui, né. Não veio nenhum menos do que 2. Ô, Gabriel, nas 30 gemas não veio, já passou das 30, hein. Aí eu gostaria de comentar com vocês que estão vendo esse vídeo também o que vocês acharam da skin do Odisseus do Xenoguia. Só quem já jogou Xenoguia do Playstation 1 sabe o que eu estou dizendo. A ver o Shun Divino, o Shun Divino é legal, mas nessa conta é os skills Tudo 3. Inclusive, vai sair também gameplay do Abafo, que jogando com ele tudo 1, tudo 3 aí, em breve, nos duels galácticos, tá, galera. Talvez até sexta-feira aí, né. Não sai nenhuma novidade antes. Ainda tem o review da Kátia pra fazer, agora começou a flopar, gente. Já veio o 4 agora, hein. Tem muito vídeo pra fazer. Nossa senhora. Essa quarta-feira, no dia que eu estou gravando aqui, eu não tenho mais vida, não. É o dia que eu trabalho de 7 da manhã até 10 da noite. Literalmente. Uma hora de caminhada. Pausa pra banho. E a gente come editando e vendo vídeo. O almoço e janta e café da tarde, a gente vê o vídeo pra ver se tá tudo certinho comendo. Ou seja, a gente nem tem a pausa do almoço e lanche aqui. Isso que dá ser funcionário pra você mesmo, né. Inclusive, alguém deu follow aí, mas não saiu a notificação aqui na tela pra mim. Então, obrigadão que deu follow. Os fragmentos voltaram aí, a da boa. Então, Emerson chegando aí. Seja bem-vindo, Emerson. Bom, aqui não é tiro não, aqui é invocações. Isso aqui é baralho, ó. Só tirando as cartas dos baralhos aqui. De Magic. Saudade de jogar Magic e Yu-Gi-Oh. Mas não tem nem tempo pra jogar, velho. Tem que baixar o Magic The Gathering pra jogar no PC. Tá muito bonito. Eu joguei o beta. Quando eu não sou oficial, eu parei de jogar. Ó, veio uma geminha agora. Ó, veio outra. Ó, uma geminha não. Um frag, veio outro. Um frag de novo. Lembrando que eu vou usar a estratégia também de abrir o baú vermelho quando tiver umas 100 fragmentos, tá. Lembrando também que, pegando aquela dica, eu vou usar essa conta pra doar fragmentos pra legião, né? Pra minha conta primária e pra legião também. Então eu vou farmar a amizade dele. Vai sair do ano os fragmentos. E, ô, Leandro. Eu vi o game novo do Yu-Gi-Oh, mas... Não tenho tempo pra jogar, então... Já perde a graça. Se não tem tempo... Se você não... Pegar um jogo pra não jogar competitivo, perde a graça pra mim. Não é o Metal Revolution que... Não tem level, né? Opa! Veio o Yoga Divino. No Metal Revolution, pelo menos, você já pegou o personagem e... Tá lá. Você pode jogar com ele que senão vai ficar fraco no jogo. Ele vai ficar mais noob sem jogar. Agora, esses gatos, igual do Yu-Gi-Oh, que fica montando... Como fala? Novo meta, igual o LCDZ, né? Todo mês tem um meta novo. Vai ficar muito atrás e... Ah, Shura, credo. Shura não, velho. Shura agora é só Shura Divino. Shura agora é só Shura Divino. Ou é o Seed. Expectativas pra Capricórnio. Ah, tem um cara do Next Dimension também que ele tem um design estiloso. Vamos ver, né? Joguinha dourada. Nossa, zero fragmento. Cara, quando dá zero fragmento, dói. Mas veio quatro agora. Veio quatro agora. Ah, o Death Tour tá na pool, né? Pra nossa alegria. Quer dizer, pra mim, né? Porque parece que só eu que gosto de Death Tour nesse jogo. Ah, o Aphrodite. Beleza, Aphrodite aqui nessa conta... Ah, Aphrodite aqui tá razoável. Acho que o único CR top que tem nessa conta é do Aphrodite. Mas ele ainda não tá bem pra... É, a gente vai usar o Aphrodite na gameplay do Obafka, né? Vai ter dual peixe aí, né? Porque acho que o melhor personagem daqui é o Aphrodite. Dessa conta. O Milo aqui, ele é tudo três, tudo quatro... Tudo três. Aqui a conta tudo três, não tem ninguém que joga tudo três, né? Ah, tem um canon aqui também, né? Mas também dá pra jogar nessa conta. Eu não lembro de luz divina, assim, eu não lembro. O alma de ouro eu achei tão ruim. Tão ruim que eu não lembro nem de ter criatividade pra pensar nos personagens lá, velho. E foi, assim, algo totalmente escapável também, aquele alma de ouro. Que desastre. Eu tinha grandes expectativas não atingidas no alma de ouro. Eu já odiava ver o Obafka e... Ó, o Obafka. O Aphrodite e o MDM no alma de ouro, velho. Que coisa horrorosa foram eles ali. MDM, um galã de novela. Olha, outro Aphrodite... Tá pegando o peixe errado. Alguém pode dizer pra GT que tá vindo o peixe errado aqui pra mim? É, outro peixe. Agora nós temos dois peixes. É, olhando ao Obafka, ele enfraquece os ataques do dano do inimigo. E também enfraquece a cura, né? Ele diminui o dano e a cura do inimigo. E quando ele acumula cinco sangramentos, que ele vai pôr no sangramento igual o Camus. De aquário. Sai botando sangramento, assim, com os inimigos de ação e nos seus ataques. Quando tiver cinco envenenamentos, ele vira cinco sangramentos. E já arranca metade da vida do alvo. Ó, já tô com quinhentos e cinquenta geminhas. Por enquanto... Eu dei quantos tiros? Eu não sei quantos tiros que eu dei ainda. Cara, eu tinha que rodar a roda da fortuna, né? Deixa eu rodar a roda da fortuna aqui. Talvez eu enfragmento e já vamos pegar a restituição dele aqui também, tá? Cadê aqui? Vamos ver se eu pego aqui quinze fragmentos. Ah, fundo amarelo, né? Vai sonhando que vai vir... Cinco, quinze fragmentos pra você. Ah, sério que vai vir igual... Ah, cara, sai essa amizade, velho. Que loucura essa amizade. Não é bosta nenhuma. Vamos ver aqui, ó. Por enquanto, vou pegar meus fragmentos. Dozentos e oitenta tiros. E a gente chegou mais ou menos na metade. Tá com uma projeção de quinhentas gemas, né? Sessenta e nove. Tá com uma projeção de umas quinhentas gemas, mais ou menos. Então, talvez mais uns duzentos e vinte tiros aí. Crem Deus Pai. Cadê, cadê, cadê? Mais peixe, mais peixe, ó. Quatro fragmentos, ó. Beleza. Acho que agora veio zero. Espero que não venha zero não, né? E que não venha o peixe errado também. Ó, peguei esse fragmento. Beleza. Será que a gente vai conseguir com umas quatrocentas, quatrocentos e quinhentas gemas? Pelo menos quatrocentos e quinhentas gemas aí, porque aí a gente pega a restrição de quatrocentos e cinquenta, né? Será que essa conta aqui do mapa menos livros azuis também? Ai, olha, ninguém se importa. Veio zero, velho. Me ajuda aí, não venha zero. Quer dizer, vai dar pra eu rodar o gatinho full, né? Eu vou ter que fazer aquela coisa chata de ficar comprando aqui diamante, né? Tô com 38 diamante, 38k aqui. Eu tô com quatrocentos gemas aqui, né? A mais. Então, tá bom. Dá pra rodar gatinho full. É porque o último... Quem que foi o anterior? Eu esqueci quem que foi o último bando. Acho que foi o gestalt. O gestalt aqui, ele veio bem... Veio com centros, alguma coisa assim. Ao contrário da conta principal, que veio com... Quatrocentos e trinta tiros, se eu não me engano? Conta principal flopando... É. Primeiro chun que veio pra mim. Também não é na conta principal. Mas pelo menos na conta principal, eu já consegui deixar ali um quatro, cinco quatro. Graças ao volume de habilidade, né? Olha, tem música nova, cara. O chun tem música exclusiva, véi. Que loucura. O chun aqui, ele é bem flop. Acho que ele aqui é... Ele tava tudo um, mas eu tô comprando o volume de habilidade dele. Acho que ele tá um, um, três, um, né? Só pra ele ativar a cura mesmo. Talvez rola, né? Jogar com o chun aí também. Aí já tem a Afrodite e chun. Um saga. Afrodite e chun. Vai ter o Albapka no time. O que mais que pode ter? O Doku aqui, eu acho... O Doku... O Doku... Acho que o Doku dá pra jogar com o Doku aqui. É três, 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 quatro, né? Se eu não me engano, o Doku aqui. O Doku eu fiz questão de deixar pelo menos geração de energia dele no nível quatro. Pra ver se dá uma combinada aí. Dá uma mitada na galera... Putz seis aqui no ouro, né? Cara, vão, 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 vão aparecer um Zest novo aí. Vão aparecer o Albapka, cara. Tristeza. Ó, eu tô com 91 fragmentos. Não deu pra ver spoilers. E vai comentando aí, galera. O que vocês pretendem fazer com o Albapka, né? E Saga Maligno, ó. Tá estreando bem aqui, ó. O Saga Maligno também tem a música inédita, né? Nas suas educações. E ele tem... É muito estilosa a música dele, velho. Vamos lá ouvir. Top. Top, 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 ó. Eu gosto da música do... Do Saga Maligno. Poderia ter uma música pra todo mundo. Ô, tá vindo fragmento pra caramba, velho. Ó, vão lá, vão lá, vão lá. Ó, mais três fragmentos. Não veio o Albapka? Não veio o Albapka, né? Pelo que parece. Mas fragmento veio muito, viu? Ó, vão abrir os baus vermelhos. Fico com medo de abrir os baus vermelhos e depois... Ah, essa aqui vai ser a última. E depois que eu abro os baus vermelhos, vem o personagem, né? Lembrando que eu tenho expectativa que a Persephone, ela deve aparecer aí já bem cedo, tá? No dia... Cadê fevereiro aqui? No dia 9 de fevereiro, daqui exatamente duas semanas, porque se ela vir com o banner de duas semanas, ela vai ficar no banner. É só passar aqui as datas pra vocês, ó. Dia 9, dia 16, a dia 1º. Então, a Persephone vai vir bem rápido. Então, não é aqui, não. Inventário. E é isso. A gente vai continuar dando tiro, porque o tiro tá muito bom, né? Então, vamos continuar dando tiro. Porque eu vou ficar... Porque... Que fragmento que eu não tenho? Eu não sei que fragmento que eu não tenho nessa conta, não. Vai ficar lotando aqui. Al menos... E aí, Hagrid, seja bem-vindo. A gente tá quase pegando ele, aparentemente, pro frag, né? Estamos com 108 fragmentos aqui. Talvez com mais 40 aqui. A gente pega ele, hein? Vamos ver se ele vai vir inteiro pra gente ou não. Tá vindo muito três fragmentos, velho. Aí já tá top, né? Eu tenho que, antes de gravar o vídeo, liberar o espaço do inventário, né? Pra ver se... Gente, bugou. Só tá dando de pegar esse fragmento. Só pegar esse fragmento. Então tem esse, mas... Mais uma aqui, né? Vamos ver se ele vai aparecer ou não, né? Cara, veio dois SS. E eu doido pra pegar SS na conta principal, velho. Nossa Senhora. Tô falando, tô falando. Tô falando que... É perseguição da conta principal. Só veio um, velho. Vamos ver aqui agora se vai dar coisa boa ou não. O Poseidão também tem música exclusiva, né? E a criança começa a chorar agora. Vamos ver a gravação do vídeo. Ah, não, velho. Ah, mata de raiva. Esse jogo mata gente de raiva. A hora que vai vir um Albafka, velho. Enquanto a gente já vai pegar ele, né? Mas, enfim, veio o Albafka. Pelo menos a gente vai economizar um livro azul nele, né? Porque a gente vai farmar a amizade dele e tal. Pra pegar mais um... Mais nove fragmentos. A gente consegue 18 fragmentos hoje, né? Aí. Ah, velho. Não é tão feliz você pegar assim... Não dá aquele... Conseguir pegar. Ou seja, quase pegando personagem, né, velho. No inferno. 117 fragmentos, né? Vamos ver com quantos tiros, então, pegou. Mas antes, não esqueça de deixar a moral com o seu like, sua inscrição, se possível compartilhar, se você ainda não deixou. Depois de ver essa flopagem aqui. Ou não, vamos ver quantos tiros. Mas acho que foi... Faz uma flopadinha aí. É, 470. É. Ficou aí abaixo dos 500. Pô. Beleza. Agora é farmar duas horas de amizade com o Albafka. Eu nem sei se eu tenho galera de amizade full aqui nessa conta, né? Pra farmar com ele. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. A live tá gravada também lá no NemLives. Todas as lives que eu faço. Inclusive, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu vou jogar com ele ainda nos duelos galácticos. Tudo um, tudo três. Eu vou trazer um vídeo review. Mas se você quiser ver a live completinha, jogando com ele, tá lá no NemLives também. Beleza? Além dos 40 diários que a gente tá na luta lá. Então é isso. Vou ficando por aqui. Para mais vídeos, vai ter alguns indicados dos carros. Esse é o Zé Nutella. Valeu e fui!